Você receberá esse produto dessa forma assim, com a embalagem lacrada, tá? Aqui é o adaptador Bluetooth, aqui é o cabo que vai acompanhando aí, o cabo P2, beleza? Alguma das especificações aqui, o nome do aparelho, né? Quando você for pesquisar no Bluetooth é YETM1. A distância que você vai conseguir usar sem interferência aí é até 10 metros aproximadamente, tá? O Bluetooth, a alimentação dela aqui pra você colocar, pode utilizar aquele adaptador do próprio celular, que é uma saída de 5 volts aí, tá? A transmissão é de 3 megabytes por segundo, então é bem rápido aí também. Então você compra esse aparelho, lembrando que todo o aparelho que sai, que você adquire comigo aqui, ele já chega aí testado, então dessa forma... E aí 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 E aí